Secreta viagem No barco sem ninguém, anónimo e vazio, Ficámos nós os dois parados de mão dada. Como podem só dois governar o navio? Melhor é desistir e não fazermos nada. Sem um gesto sequer, de súbitos colpidos, Tornamos-nos reais e de madeira à proa. Que figuras de lenda, olhos vagos, perdidos, Por entre nossas mãos um verde mar se escoa. Aparentes senhores de um barco abandonado, Nós olhamos sem ver a longínqua miragem. Aonde iremos ter? Com frutos e pecado se justifica, Enflora a secreta viagem. Agora sei que és tu quem me for indicada. O resto passa, passa, Alheio aos meus sentidos. Desfeitos num rochedo, Ou salvos na enseada, A eternidade é nossa Em madeiras colpidos.